Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o algoritmo da fatoração simultânea para cálculo do MMC e do MDC. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! M-M-C significa menor múltiplo comum e M-D-C significa maior divisor comum. A gente pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para determinar o M-M-C e também o M-D-C de números. Vamos ver como a gente pode fazer isso agora. A gente começa escrevendo os números e a gente usa uma vírgula só para separar cada um deles do outro, ok? Em seguida, a gente coloca um traço, como você vê aqui. Aí a gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Veja que tanto o 6, como o 8, como o 12, todos eles são divisíveis por 2. Então, já vou colocar o 2 aqui e vou marcar, porque todos eles são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3, eu escrevo bem aqui. 8 dividido por 2 é igual a 4, aqui está. E 12 dividido por 2 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. Agora, eu olho para os números 3, 4 e 6. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 4 e o 6 são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui de novo. Só que esse 2, eu não vou marcar, porque 3 não é divisível por 2. Eu só marco quando todos os números são divisíveis. Bom, como 3 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, eu olho para os números 3, 2 e 3. Algum deles é divisível por 2? O próprio 2 é divisível por 2, então, eu vou colocar 2 bem aqui. Esse 2, eu não vou marcar, porque o 3 não é divisível por 2. Como 3 não é divisível por 2, eu apenas repito bem aqui. Agora, 2 dividido por 2 é igual a 1, aqui está. 3 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, eu olho para os números 3, 1 e 3. O próprio 3 é o número primo, ele é o próximo número primo, ele é o número primo que vem depois do 2. Então, quem vem para cá agora é o próprio 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 não é divisível por 3, então, apenas repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. Você viu que 1 não é divisível por 3, então, esse 3 eu não marquei. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, você vê aqui o número 1. Pois muito bem, essa parte acabou e a gente já pode começar a escrever os resultados. Eu vou dizer para você que o MDC de 6, 8 e 12 é o número 2, porque o 2 foi o único número que eu marquei aqui. Então, o MDC de 6, 8 e 12 é 2. 2 é o maior divisor comum a 6, 8 e 12. Agora, para calcular o MMC, você vai multiplicar todos os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 20 e 4. Então, o MMC de 6, 8 e 12 é 20 e 4. Agora, eu vou explicar um pouco mais. A gente viu que o menor múltiplo comum a 6, 8 e 12 é o número 24. O que é que isso significa? Acompanhe. Isso significa que 24 é mesmo um múltiplo de 6, 24 é um múltiplo de 8 e 24 é um múltiplo de 12. Observe que 24 é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. 24 é um múltiplo de 8, ele é igual a 3 vezes 8. 24 é um múltiplo de 12, ele é igual a 2 vezes 12. Mais do que isso, 24 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto do 6, como do 8, como do 12. 24 é o menor múltiplo comum a 6, 8 e 12. Agora, vamos fazer uma análise do maior divisor comum. A gente sabe que o maior divisor comum a 6, 8 e 12 é o número 2. O que isso significa? Vamos lá. Isso significa que tanto o 6, como o 8, como o 12, todos eles são divisíveis por 2. Mais do que isso, 2 é o maior número natural, pelo qual tanto o 6, como o 8, como o 12, todos eles são divisíveis. Observe que 6 dividido por 2 é igual a 3. Veja que 8 dividido por 2 é igual a 4. Observe também que 12 dividido por 2 é igual a 6. O quociente exato de cada uma dessas divisões é um número inteiro. Isso significa que tanto o 6, como o 8, como o 12, todos eles são divisíveis por 2. A gente diz que 2 é o maior divisor comum a 6, 8 e 12. Muito bem. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, deixe no seu comentário uma sugestão para que a gente calcule o MNC e o MDC dos números que você achar que sejam interessantes. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho